Você vai fazer uma palestra, você vai ter uma grande ou pequena audiência, no caso do episódio que eu vou analisar hoje, uma grande audiência, mais de 2.500 pessoas, todo mundo te olhando e te analisando, e daí o que você faz com a sua emoção? E daí como é que você constrói toda a sua narrativa? Como é que você faz pra montar uma palestra triual, ser aplaudido de pé, ser reconhecido e depois disso ter sua marca alavancada no mercado? É exatamente o tema do nosso episódio de hoje, pra mostrar pra você como se faz, nós vamos analisar 3 trechos da palestra da Gabi Sales. A Gabi Sales, ela é referência dentro do nicho de marketing digital pra lançamento de cursos online, de infoproduto. E ela foi uma das convidadas pra palestrar no palco do maior evento do mundo de marketing digital, de creator economy. E a palestra da Gabi foi eleita uma das melhores do evento. Simplesmente ela arrasou. Nós vamos analisar 3 pontos. Nós vamos analisar assunto central, assunto central, mais um trecho do assunto central, e por último, nós vamos analisar a introdução. Você vai perceber que no assunto central, todo mundo tava no mesmo avião que a Gabi. O que ela pedia pra fazer, fazia, anotava, anotava, interagia, interagia. Como que ela gerou esse poder de influência e persuasão tão grande, tem a ver com a introdução, que nós vamos analisar só no final desse episódio. Pega o seu material de anotação e se prepara, porque hoje vai ser de arrepiar. Vamos lá, palestra na tela. Nós vamos analisar 3 pontos da história da Gabi. E nós vamos começar a análise pelo assunto central, e eu vou deixar a introdução pro final. Porque pra Gabi ter esse efeito uau no assunto central, é porque a introdução foi muito bem feita. Mas eu só vou analisar a introdução no final desse nosso episódio de hoje. Então, vídeo na tela. Vamos lá. E aqui a gente vai pro nosso segundo pilar. Que é composto por dois passos. Eu sempre falo com as pessoas, primeiro, dois passos, primeiro passo. Pausa. Olha que bonitinho. Vocês veem que a Gabi tá emocionada. Na hora que eu for analisar a introdução, você vai perceber. Ela tá emocionada, então ela vai trabalhando o controle da respiração. Gente, isso não é ruim na hora de você palestrar. Se o público percebe que você tem uma real entrega, isso inclusive vai gerar conexão. Mas tudo vai fazer sentido na hora que eu analisar a introdução. Agora, repara que ela faz gestos marcados. Então, ela... Dois passos. E ela dá um passo, literalmente, marcando o que é o primeiro. Arrasou. Play. Um teste. O poder de um bom teste. Pausa. Você não vai entender porque que ela fez assim, né? Mas é porque... Numa parte anterior da palestra, ela falou sobre a teoria do cipó. E quando ela explicou a teoria do cipó, ela falou de você tá firme num cipó, segura o outro. Percebe que ele realmente tá forte pra você largar. Que é uma teoria que vai de uma forma diferente daquela que é de queimar a ponte. Ah, eu vou pro mundo do digital, então queima a ponte. E ela fala que não. Que ela é uma pessoa que busca segurança. E ela prefere mais a teoria do cipó do que a teoria do queima a ponte. Então, quando ela faz isso, ela tá voltando mentalmente numa parte anterior da palestra. E isso é uau. Porque o público fica atento do início ao fim. Isso é muito uau. Eu fico muito orgulhosa, muito orgulhosa. Pra aula pros meus alunos, pros meus clientes, pros meus mentorados. Faz rápido. Erra rápido. Pra consertar rápido. Pausa. No slide, agora, não mostrou na filmagem, mas entrou exatamente essa frase do jeito que ela falou. Entrava. Faz rápido. Entrava certinho conforme ela ia falando. Tanto que você repara que ela dá uma olhadinha pra baixo porque tem uma tela de retorno. E quem tá assistindo nesse exato momento, tá anotando a frase que ela falou. Daqui a pouco mostra um pouco o público, você vai perceber a galera anotando. E quando eu assisto um aluno meu de mentoria palestrar, eu fico lá no fundo do palco. No fundo do palco, não. Lá no fundo. Porque eu quero ver a reação da última pessoa. É fácil você gerar conexão com quem tá ali na frente. E no caso dela, tinha gente sentado no chão, tinha gente em pé, no mezanino. Loucura. E eu queria ver a reação daquela pessoa que tava lá, longeão. E, inclusive, foi uau. Depois, até entrevistei essa pessoa. De tão uau que foi. Ela concordava, ela anotava, ela conversava com a pessoa que tá do lado. Então, nessa hora, tava todo mundo anotando. Então, tudo bem você olhar pra tela de retorno. E repara que a voz vem marcada, que é justamente pra dar essa ênfase. Play. A gente não tem que ficar esperando. Tá com tudo pronto, perfeito. A gente tem que colocar em prática. A gente tem que fazer, errar. Porque a gente vai ajustando a rota no meio do caminho. Beleza? Só que é o seguinte. Eu não posso fazer isso queimando largada. Eu não posso queimando largada. Especialmente quando, se eu vou cometer erro, vai ser com a audiência do Whindersson. Pausa. Essa palestra, ela contou os bastidores da estratégia que ela fez pra lançar o curso do Whindersson Nunes, que foi um sucesso, um estouro de venda louco. Inclusive, na descrição desse vídeo, eu vou deixar a rede social, tanto da Gabi, quanto a rede social do Whindersson, pra você saber mais sobre tudo isso. E a Gabi, no começo da palestra, essa era a promessa. Então, ela começa a construir toda a narrativa entregando de verdade aquilo que ela prometeu, porque é importantíssimo você fazer isso. E repara que agora, o jeito que ela vai trazer a narrativa do exemplo, ela mostra o produto dela, depois ela mostra, dá um exemplo de outra pessoa e ela gera desejo de compra. Ela passa autoridade sem vender e sem ser arrogante. Isso é efeitual.